De onde vem todo esse axé? 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 A rota transformada é olho no olho Atenção na mandinga pra não vacilar Salve, bimbi, pastinha, nascimento grande, manduca da praia De onde vem todo esse axé? 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 A rota transformada é olho no olho Atenção na mandinga pra não vacilar Salve, bimbi, pastinha, nascimento grande, manduca da praia Ibizorlijkangangangá